Quando Chego em Casa E você vai, bem mais tarde o calor do seu beijo Me envolve em amor e desejo, mas o nosso amor Não vai longe, um deles lhe chama, ele quer companhia e reclama E você vai, e assim nosso tempo se passa Quando você retorna sem graça e eu me aborreço Quando as crianças saírem de férias Talvez a gente possa então se amar um pouco mais Quando as crianças saírem de férias Talvez a gente possa então se amar um pouco mais Novamente o calor do seu beijo Nos envolve no mesmo desejo, mas o nosso amor Dura pouco um outro agora Põe a boca no mundo e chora E você vai Outra vez você volta sem graça E outra parte do tempo se passa e eu me aborreço Quando as crianças saírem de férias Talvez a gente possa então se amar um pouco mais Quando as crianças saírem de férias Talvez a gente possa então se amar um pouco mais Novamente o calor dos seus braços Me acende e eu esqueço o cansaço de esperar A história é sempre assim Já um outro chamando por mim E lá vou eu E assim outra noite se passa Quando eu volto e fico sem graça E você já dormi E você já dormi Quando as crianças saírem de férias Talvez a gente possa então se amar um pouco mais Quando as crianças saírem de férias Talvez a gente possa então se amar um pouco mais Quando chego em casa eu encontro Minha turma esperando sorrindo E lá vou eu De xerife ou de homem do espaço No seu mundo esquecer o cansaço E o tempo vai Bem mais tarde o calor do seu beijo Me envolve em amor e desejo Mas o nosso amor Não vai longe um deles me chama Ele quer companhia e reclama E você vai E assim nosso tempo se passa Quando você retorna sem graça E eu me aborreço Quando as crianças saírem de férias Talvez a gente possa então se amar um pouco mais Quando as crianças saírem de férias Talvez a gente possa então se amar um pouco mais Novamente o calor do seu beijo Nos envolve no mesmo desejo Mas o nosso amor Dura pouco um outro agora Põe a boca no mundo e chora E você vai Outra vez você volta sem graça E outra parte do tempo se passa E eu me aborreço Quando as crianças saírem de férias Talvez a gente possa então se amar um pouco mais Quando as crianças saírem de férias Talvez a gente possa então se amar um pouco mais Novamente o calor dos seus braços Me acende e eu esqueço o cansaço E esperar A história é sempre assim Já um outro chamando por mim E lá vou eu E assim outra noite se passa Quando eu volto e fico sem graça E você já dormi Quando as crianças saírem de férias Talvez a gente possa então se amar um pouco mais Quando as crianças saírem de férias Talvez a gente possa então se amar um pouco mais Quando as crianças saírem de férias Talvez a gente possa então se amar um pouco mais Quando as crianças saírem de férias Talvez a gente possa então se amar um pouco mais Talvez a gente possa então se amar um pouco mais Talvez a gente possa então se amar um pouco mais Então as crianças saírem de férias Talvez a gente possa então se amar um pouco mais De glação